Uma relação bem afetuosa mesmo, é a rua Havaia andava, não sei especificar o número, mas é o prédio ali onde vários amigos moraram, apartamento 106, se eu não me engano, uma bela varanda onde eu, os meus amigos, minha companheira, a gente passou muitas histórias boas lá, a gente se conheceu pra caramba, passamos muitas tretas também, mas foi um lugar que a gente se uniu demais, e, enfim, é o lugar onde eu tenho mais amor, assim, porque a gente como, enquanto amiga, um grupo de amigos, a gente se... Ah, tá o tempo inteiro lá, tipo, reunido, bebendo uma breja, qualquer dia que a gente cola lá é um dia feliz, e a gente tá lá sempre na união, na batalha juntos, camarada.